Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite a todos, eu sou Rodrigo Vilela e está começando o episódio 341 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado nas web rádios do Brasil, sempre muito legal quando você participa com a gente, você sabe sempre, a gente gosta de ler seus comentários, sugestões, críticas, elogios, opiniões, aqui não é governo de direita, aqui a gente gosta de ler opinião, a gente ouve todas as opiniões e a gente quer mais é que vocês participem, então já sabem, facebook.com barra bandeirada, twitter.com barra bandeirada, instagram.com barra bandeirada, youtube.com barra bandeirada, nosso feed, is.gd barra rss bandeirada, spotify, deezer, apple music e google podcasts, é só pesquisar programa bandeirada, para você da Rádio Show de Esporte, para você da Rádio Esportes Net, além, claro, do nosso muito obrigado sempre pela audiência de vocês todos, deixa os comentários com a hashtag programa bandeirada, vocês podem ouvir o programa ou pela página oficial de cada web emissora ou pelo aplicativo Rádios Net, que funciona para Android e para iPhone, pessoas, vamos começar o programa, porque hoje o alerta de título vai bombar, não é verdade? Carlos Martins, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que nos ouvem. Tem campeão de tudo que é jeito, tem campeão que massacrou o ano inteiro, teve campeão que foi na maciota, teve campeão que acabou com a piada que tinha sobre ele, tem campeão de todo jeito. Legal que ele deixou o Eric ser opção de spoiler agora, para o destaque inicial, ele já deu o destaque inicial de quatro, o Eric é uma percebente de gente que ele consegue pegar. Olha isso, pedido no Mundial para todo mundo, menos para o Palmeiras. Prevejo alguém virando bonequinho de voodoo lá na Califórnia, né? Eric Von Draxler, boa noite para você, destaque inicial. Bom, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos os sacripantos que estão aqui ouvindo o melhor programa de esportivo da Jovem Rádio do Brasil, né? Tudo bem, parece que a festa continua na terra dos mil carvalhos, né? E assim, já que vocês mataram aqui o negócio e o Rodrigo começou bem, bem assintosa a edição e eu pensei que ele fosse uma outra parada ali que não podia, vocês que estão aqui, pessoal do Rio de Janeiro, vocês que querem levar o tiro na mão ou o tiro no pé? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Ai, ai. Ou eu posso fazer aquela do Sub-Zera e da Milena, lembra? Também, é. Alien vs Predador. É. A do Sub-Zera da Milena eu não sei se o cabe nesse horário, mas deixa quieto. É, melhor, tem coisa que não dá para... É... Eu ia comentar que não é só no Rio, não, mas... Deixa quieto, vamos recuperar um passo de cada vez, é isso que importa. Mas vamos começar o programa então, né, povo? Vamos começar. Bora, bora. Porque, mais uma vez, a gente teve a história sendo escrita do Esporte a Motor Mundial. Hora da Fórmula 1. Fórmula 1. Pintando o set pelos circuitos do planeta, Eric von Draxler, Lewis Hamilton, venceu na Turquia. Nem a Mercedes sabe como ele venceu na Turquia. E o cara é heptacampeão mundial. Não, é como eu diria a Fiat Joe do Mundo Canibal, só Deus e Volta e Mercado sabem como é que ele ganhou, né? Só para explicar para os ouvintes o que aconteceu foi o seguinte. A Mercedes, durante a prova, exatos 17 segundos depois do Hamilton passar o Pérez, aliás, a corrida caiu a sua qualidade a partir do momento que a FIA liberou o DRS, porque estava todo mundo conseguindo fazer a ultrapassada e sem precisar daquela porcaria. E eles... Bom, estragaram a corrida. Mas ela não perdeu em emoção, até mesmo no fim. Teve a sua graça. E a Mercedes tuitou. Faz 17 segundos que o Hamilton assume a liderança. Não sabemos como ele conseguiu isso. que o fim de semana parecia que a Mercedes estava mais perdida que surdo em bingo. Né, Carlos? Surdo em bingo, segue tiroteio, filho de mulher da vida em dia dos pais, cachorro em dia de mudança, e por aí vai. E foi assim, para quem... Foi que o pessoal da Super Live encheu a conversa? Carlos, deixa eu pedir só um negocinho para você, pessoal, afasta um pouquinho para o pessoal não achar que você está no Matrix falando. Agora sim. Melhorou? Pode falar. Mania de pular o microfone, cara, não aguento. É a fome, é a fome. Mas então, continuando. Cara, é assim, é tão perdido quanto o cachorro em dia de mudança, filho de mulher da vida em dia dos pais, e por aí vai. Cara, para quem perdeu o fim de semana, eu falo assim, cara, eu entrei em coma no sábado, acordei no domingo, quem é o pole da prova da Turquia? Começa com o rolê aleatório. Lento, oi? Com isso, meu modo carreira do F1 já rodou, né? Hã? Com isso, o meu modo carreira do F1 já rodou de vez, né? Já, já, já foi para o vinagre, já. Mas assim, no fim de semana, começou com o rolê totalmente aleatório. Não, e melhor ainda... O Renault está largando em P6, o Bottas em P9. Não, foi a primeira vez no ano que a Mercedes não fez uma pole, e acho que a primeira vez, se não me falha a memória, a primeira vez em quatro anos que a Mercedes não larga, não largou, né? Nas duas primeiras filas. Sim, se eu não me engano, acho que desde 2014, não acontece isso. Nenhuma das duas, nas duas primeiras filas. É um bagulho monstruoso. Não, monstruoso, monstruoso é a diferença do Lance Stroll para o resto do grid. O cara botando quase cinco segundos no Hamilton. Ah, bom, mas ali também tem o seguinte, né, Eric? A pista estava secando, por isso a diferença é absurda. Não de performance. Deu para ver que o carro da Racing Point, no piso molhado, ele tem uma facilidade para encontrar aderência. Tanto que no início da corrida, abriu uma enormidade. O Stroll e o Pérez abriram um, eu ia brincar falando, um carnavial de diferença, né? Não um carnaval, um carnavial. Foi um absurdo. E infelizmente, uma estratégia totalmente equivocada da Racing Point foi o que tirou a chance de vitória do Lance Stroll. Não que ele fosse ganhar, tá? Mas... Ah, não sei. Vai que, né? Ah, não, acho que aquela altura da prova, já com DRS, pista secando, e tendo encontrado a temperatura ideal, o Hamilton ia estar imbatível ali. A esperança do Sérgio Pérez, principalmente, era se voltasse a chover. Sim. Não, agora, depois disso, o estagiário que fez essa estratégia aí para o menino Lence, né? Que todo mundo sabe que é o dono... Papai Stroll demitiu. Com certeza, vai, 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 vai ele na RH rapidinho, tá? Vou ter uma conversa, vou ter uma conversa contigo, vai ele na RH, tá? Pô, isso se não for o próprio o próprio Lawrence que não falou, não, vai, chama ele pra entrar. Aí lascou, né? Aí vai, ele bate no tapete. Corridaça de Lewis Hamilton, vitória maiúscula, um heptacampeonato maiúsculo, acho que... A gente pode deixar pro final pra falar sobre o heptacampeonato, a corrida teve vários destaques, né, Eric? Principalmente a sua equipe de coração, né? Pode zoar o 77 porque ele conseguiu... É, porque o pessoal fica assim, eu acho lindo... Valtteri Rodas? Não, ouvo, eu acho lindo como é que tem muito, muito hater do 44 que fica falando que o... Ai, porque o, o Hamilton só corre com um carro de ponta, ele nunca correu com um carro, com um carro de equipe, é ruim de cada... né, por isso que o Adalto é melhor. Ai o Hamilton fazia porque o carro dele é bono. Ai você vê o Valtteri Bottas com o mesmo carro, nunca é demais lembrar isso, é o mesmo carro. O cara, ele, momento, momento, como é que é? O momento Roberto Avaloni. Polêmica, exclamação! O menino, o sapato, aquele sapato lá, ele, roubou, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, exclamação! Eric, depois dessa, o Avaloni vai vir puxar teu pé de madrugada. É. Não, e detalhe, faltou um pequeno adendo aí, Eric. Walter e Bottas é empresariado pelo Don King da Fórmula 1, que é o Toto Wolf. Sim, depois que o Rosberg aposentou, quem que... Ele foi o primeiro nome a lembrar pra chamar pra Almeida o Edson. O queridinho dele. Mas é aquela parada, né, ô, 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 que eu sempre falo. Por que que chamaram o Bottas? Porque ele não faz frente pro Luizinho. Não faz, não faz. fato. O Bottas, ele tá lá pra ser segundo e pra ser cobré, pra ser cobré do Hamilton. Tanto que, vocês repararam que, é... Vocês repararam que o, o, a, a Mercedes tava testando as estratégias no Bottas pra ver se cabia botar no Negão. Sim, o Bottas ficou sendo sendo de teste. Foi lamentável, realmente. Ridículo. Outros destaques da prova, pessoal, já dá tempo da gente falar um pouquinho mais da Fórmula 1. Um pouquinho mais, só, claro. Bom, a manobra do Lando Norris contra o George Herschel? Não, contra o Herschel não, ultrapassando o álbum, que depois que ele ultrapassou, saiu aquele áudio. Ah é, a nova risada do Mutley, como o pessoal tava falando nas transmissões. Sim. Sérgio Pérez, acho que se alguém tinha alguma dúvida, quem tem grandes chances de de repente pintar numa vaga da Red Bull, o Sérgio Pérez mostrou pros rubro-taurinos das latinhas que acho que não existe piloto com melhor custo-benefício igual ele. Sim, o Pérez, O que teria um livro abaixo, seria o Huckenberg, mas fora isso, Pérez disparado. Eu não, eu não tenho, não tem piloto na Fórmula 1 atual, eu repito, queridos ouvintes, vou repetir pra deixar bem eloquente, bem cristalino pra todos, não existe piloto na Fórmula 1 atual que economize tão bem os pneus. E sem depender de gente pra poder fazer pesquisa, porque o Hamilton consegue boa autonomia, mas tem o Bottas pra poder ser cobaia. Sim. O Pérez é o cobaia. Aliás, seu Lewis Hamilton, parabéns pelo Heptacampeonato, mais que merecido, tá na história como um dos maiores do esporte, mas aprende que ano que vem você não vai ter o DAS pra esquentar pneu pra você não, tá? É, vai ter o que? Amiguinho. O DAS? O eixo, o eixo, como é que fala? O eixo móvel, o eixo móvel das rodas dianteiras. Da Mercedes. Acabou. Já era exterminado. Mercedes ganhou o título de pilotos, ganhou o título de construtores, e agora vai ficar trabalhando pra 2021 pra poder fazer esse carro esquentar pneu, né? Porque deu pra ver na Turquia que demora muito. Muito. Fala, Carlos. E o momento balé de Kimi Raikkonen e Max Verstappen? Quando os dois rodaram sozinho. Parabéns. E juntos, cara. Rodaram sozinhos e juntos. Não, mas aliás, uma coisa, a Red Bull, nessa prova, eu acho que ela deve ter pago todos os pecados atrasados de vidas anteriores de todos os funcionários, porque sumiu. Sim. O Max teve chance de vitória, foi parar numa decepcionante posição lá atrás. Sexto ou sétimo, se não me engano. Foi sexto, eu acho. Agora, o desempenho da Ferrari, como o Eric vai falar também, é excepcional, né, Eric? Não, mas é que tá também, cara. O Binotto não tá por perto aí, não tá lá. Aí já... Aí vocês repararam como é que a culpa... Definitivamente, cara, a culpa é do Binotto, cara, porque, tipo, quando o Binotto não tá lá pra cagar a Corredo do Veto, ele vai e faz o pódio. Como diz um conhecido meu, a Ferrari com italianos não dá certo. Mas... Não, mas... Pior que é... Pior que é mesmo, cara. A Ferrari, quando você quer botar a gente de casa... Agora, quer dizer, na época mais vitoriosa da Ferrari... Quer saber, o único que deu certo lá, que é italiano, o Forgueri, que era nos 70 e 80. É, o Mauro Forgueri, só. E o Enzo, óbvio. Ah, o dono é o dono, né? O criador é o criador. O dono não conta. Não, mas assim, mas você vê, cara, a época mais vitoriosa que é mais vitoriosa da Ferrari, teve um francês comandando o time. Oi? Isso eu ia falar, o francês, o... O alemão pilotando. Não, calma, não. O sul-africano. O sul-africano como chefe de pista, o inglês como engenheiro. Ross Brown. Aí sim, o alemão e o brasileiro correndo. E estão todos... Esses dirigentes estão todos hoje. São a panela da Fórmula 1, né, velho? Exatamente. O francês comanda a FIA, o Ross Brown é cabeça ali da parte estratégia da Fórmula 1, o Rory Burnett esse só que tá fora, que deve estar curtindo. Esse tá fora porque quis, o alemão tá fora, infelizmente, porque... É, não tem outro jeito dele ficar, infelizmente. Aliás, ele ia adorar o Hamilton heptacampeão, pode ter certeza que ele ia lá entregar o troféu se ele tivesse condições. Não duvide, não duvide. Agora, e o momento lepra do Russell? O que que tá acontecendo com ele, hein? Ele e o Giovinazzi batendo na volta de formação do grid. Parabéns. Cara, que loucura, momento Moisés, cara. Pelo menos ninguém cometeu a bizarrice de meter pneu slick na pista. Você vê que o do Hamilton quase ficou slick, né? Sim. E a cena da corrida, claro, quando o Vettel foi lá cumprimentar o Hamilton, rivalidades à parte, um tem quatro títulos, outro tem sete, sensacional. Ficou tenso ali, hein? Quase não carregou a imagem. Celular de muita gente caiu no chão. que são onze títulos mundiais ali. Onze títulos, né? Onze títulos, exatamente. Acho que mais pesada que essa tela foi quando Senna, Prost e Schumacher no mesmo pódio. Não, então Senna, Schumacher e Pandio no pódio de Terlago. É verdade. Sim. Aliás, tudo bem que ele parece que Schumacher não é o Schumacher, né? Vamos lá. Eu tô verificando aqui os meus alfarrábios, rápido que a gente tem que mudar de assunto. Não, Billy, eu estava falando sobre Ferrari e tudo mais, o único italiano, o único italiano que conseguiu ser campeão com a Ferrari foi o Ascari em 52, 53. Sim, e foi o único, o último italiano campeão da Fórmula 1. Por coincidência. Pois é. Depois disso, inúmeros fracassos. E olha que a Itália tem uma escola legal de pilotagem, não é daquelas que aparecem uma vez a cada mote de papa. Não, não é o caso. Mas é aquela, né? É aquela parada, o sonho de todo italiano da Ferrari, eu quero pegar na Ferrari, eu quero pegar na Ferrari. É então, né? Fisichella que o diga. É... O Capelli pegou o carro no tempo da centralina, né? Como diz ele, Gamera e o filho, dava problema numa corrida e na outra também. E... Por falar... Nada a ver por falar em Itália e Ferrari, né? Hum. Deixa eu só passar a pontuação do campeonato, só dos três primeiros, que não vai mudar muita coisa mesmo, porque o Bottas ainda está arriscado. Acho que o Bottas só não perde o vice-campeonato que o Verstappen está fazendo força para ficar com a medalha de bronze. Não é possível. Max Verstappen é extremamente inconstante nessa temporada, mais reclama do que pilota. E bom, falar dos outros pilotos são os outros. Mas foi muito boa, a prova foi. A pista é boa, né, gente? Também tem essa. É. Sim. Os outros são os outros é legal. Aliás, ô, 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 só pela, só pela zoeira. a Mercedes, depois eu queria fazer, eu queria fazer umas continhas aqui, é, caros que é bonita, caros que tem paciência para isso, a Mercedes tem 504 pontos. É, soma todos os outros e vê quanto que dá. Enquanto vocês vão somando, eu vou passando a classificação dos pilotos, Lewis Hamilton 307 pontos, Walter e Bota 197, Max Verstappen 170, George Rush seu zero, Nicolai Latifi devendo oito voltas para a próxima prova no Bahrein. Horrível. Que é a próxima prova, aliás, Bahrein, no circuito misto, né, vamos dizer assim, o circuito, o Fórmula 1 mesmo, dia 29 de novembro, três provas agora só para cumprir tabela e ver se o Verstappen consegue o vice-campeonato. Por falar em tabela... Oi? Só uma coisa, Red Bull, Racing Point, McLaren já passam os 504, tá? P2, P3 e P4. Não, beleza, todos os outros. Mas a soma de P2 e P3 dá 394. 394 pontos, o segundo e o terceiro na tabela, a Mercedes está melhor do que as duas. Somando o quarto dá 440, quer dizer, dá 543. Não, todos eles, somando todos eles, incluindo o zero da Mercedes. 543, 679, 819, 8198, queridos ouvintes, não é Telecurso 2000 isso aqui não, tá? É o programa bandeirada. 900 pontos. 900 pontos, vamos lá. Agora vamos fazer essa carga aqui. As outras juntas não conseguem nem o dobro da Mercedes. Sim, as outras somadas são... Rápido, Eric, aula de física. Cara, a Mercedes, olha que pouco nós chegamos. A Mercedes, ela tem 56% da pontuação de todos os pontos. sim, é isso, as outras juntas não conseguem o dobro do que conseguiu a Mercedes. Pessoas, calendário de 2001 quase definido. 2001? 2021. Já quase definido. Isso é mais uma coisa. Teremos... Remor. Calma. Teremos prova no Brasil. Teremos prova em Interlagos, que é de onde o GP do Brasil nunca pode sair, só que vai sair. porque o acordo, novo acordo que está para ser assinado aí nos próximos dias, vai colocar a pista de Interlagos como o GP de São Paulo, o que até abre uma possibilidade de uma prova no Rio, por exemplo, um dia, daqui a três encarnações, por exemplo. Eu tenho outra teoria para isso. Eu acho que é para deixar bem claro para todo mundo que ficou falando aí, mulher vai ter corrida no Rio de Janeiro, ali no Autônomo de Odote, para deixar bem claro. olha, não vai ser no Rio, não vai ser no Rio, nunca na sua vida, porque nunca mais ter o topo naquele lugar. Se ferrou. Para completar a derrota daquele povo do lado de lá, a Globo pode transmitir as corridas em 2021. O contrato com a Rio Motorsport foi cancelado, diz a Rio Motorsport que não, por causa da onda de Covid-19, abre aspas, e as incertezas do mundo vão nos deixar com muitas dúvidas, então a gente não quer conviver com essas dúvidas. Mentira, quem está por dentro das informações, essa informação veio direto do pessoal do Grande Prêmio, que diz que o problema foi financeiro mesmo, a Rio Motorsport não tinha dinheiro para disputar os direitos de transmissão. a FON, por meio do Chase Carey, que estava todo empolgado com o Deodoro e o Rio Motorsport, se voltou para a Interlagos novamente, e ele mesmo foi pedir para a Globo voltar às negociações, a Globo deve voltar às negociações, deve ter um pacote um pouco mais barato que lhe agrade, a FON também vai chegar no seu acordo que lhe agrade, já que a F1 TV vem para o Brasil em 2021, isso está confirmado, e deu tudo como se imaginava, virou um salseiro ali no meio e vai continuar pelo andar da carruagem, né Eric e Carlos, do mesmo jeito que a gente está acostumado. Exatamente. E é que a pessoa falando, a pessoa quer acreditar nessa coisa de não, vai ter sim, vai ter, confia, vai ter corrida assim na Ritá, tem nem pista aqui. E a saideira, a pessoa da Renault que ficou falando, não porque o carro da Racing Point é ilegal, eu não quero que eles ganhem essa corrida, manda tirar a foto dele. Olha que sacanagem, com 15 pontos a menos, passou de novo na Clarendon. É o terceiro time, só perdendo para Red Bull e para Mercedes, parabéns. Eu sei só que não. Parabéns, porque eu acho que quando os caras, quer dizer, é muito, é muito, cara, a Renault é muito mal-preendedora, vai? Sim. Bom, quem convive por lá é o Alan Prost, está explicado porquê. Vamos mudar de assunto então, povo? Bora. 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 Porque nós vamos falar de outro campeão, já tocou o alerta de novo, porque vem título agora no WTCR. Segunda etapa de Aragon, tivemos uma semana passada, semana retrasada, e aí era para ser no circuito de Ádria, na Itália, a decisão. Só que o circuito não ficou pronto a tempo. As reformas não ficaram prontas a tempo, então vamos correr de novo em Aragon. E tivemos uma decisão de campeonato com três corridas muito boas, mas a distância era muito grande. E aí, antes da terceira corrida, a gente já tinha o campeão definido. por partes, né, Carlos? Começando com a corrida 1, onde nós tivemos um verdadeiro show de Esteban Guerriere largando de 16º, assumindo a liderança, inclusive, com a ultrapassagem mais bonita do fim de semana. Sim, cara, que passadaça por fora em cima do Nathanael Berton. Eu olhando assim, falei, cara, ele não vai conseguir. Ele não... Ele conseguiu! Ele conseguiu, e eu achei que fosse o toque entre os dois. não teve. Foi impressionante. Foi... Só pro Eric se localizar, foi na... na... nas chinquenas do Paredão. Onde de moto... Onde de moto tem muita ultrapassagem, de carro não foi diferente. Já deu pra ver que o circuito é bom pra carros de turismo. Só não deve ser pra Fórmula 1 mesmo, né? Semanguerriere venceu a primeira prova com o Nestor Girolami completando a dobradinha argentina na segunda posição. Gili Magno. Tudo bem que o Girolami deu aquela... O Girolami não abriu a porta, abriu o cortejo todo pra ele passar, né? Ó, ó, ó. Verdade. É, não, a temporada foi meio um pouco conturbada entre os dois, mas nessa eu concordo. O Girolami já não tinha mais chance de título e o Guerriere tava na disputa. Aí sim vale o jogo de equipe. Não na segunda prova do campeonato querer que o... Né? Que a Dona Ronda fez aquela pilantragem com o Guerriere lá no... início do ano. Início do ano, não, início do campeonato, né? O Girolami foi o terceiro colocado. O Magnus terminou, aliás, como o melhor estreante do ano. Ele ganhou ele ganhou troféu, inclusive, o WTCR dá troféu. Vê o resto do mundo aí, podia ter um troféu pro melhor estreante. Dose que na Fórmula 1 quem ia levar o troféu era o Latifi, né? Mas só tem ele também. Então, por isso... Só tem ele? Por isso, não ia dar muito certo. Bom, aí veio a corrida 2, infelizmente, um salseiro no início. O Bencibold da Zengo escapou. O carro se descontrolou, voltou pro meio da pista e quem que tava atrás dele? O Guerriere. O Guerriere. Deu uma chapada, quebrou a suspensão, abandonou a corrida. Parabéns. E aí, era só o Elácia completar em até décimo segundo que ele ia ganhar o título. Foi sexto, ele já tinha sido sexto na primeira corrida. Ele foi sexto de novo. Uma coisa que eu não sabia, o Ian Elácia era sobrinho do Ivan Miller. A gente já tinha falado sobre isso há tempos atrás, cara. Eu tinha esquecido desse detalhe. Ficou em família. Quase, né? Porque o Ivan Miller terminou como vice-campeão. Aí ele venceu a corrida com o Jean Calvernais em segundo e o Miquel Ascona em terceiro. Na terceira corrida foi um pouquinho mais normal, né? O Guerriere largou lá atrás e lá atrás ficou o décimo oitavo, coitado, prova desastrosa dele. Não sei antes o Gabriel Taquini também aprontado as suas. Santiago Rucci venceu a primeira vitória. Ó, essa a gente teria que caçar. Mas é a primeira vitória internacional do Uruguai desde o Gonzalo Rodrigues. Eu digo internacional, categorias internacionais, tá? Não conta a Fórmula 3 europeia. É continental. Ah, e na 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 vida. É, então. Ah, não, mas é americana, né? Não conta, hein? Indy Lightson conta. É, Indy Lightson conta. Ian Erlacher segundo, Jean Calvernais terceiro e o Erlacher campeão merecidíssimo. Depois a sacanagem que a que a Lincoln Co fez com ele no ano passado, esse ano o Eric Von Draxler foi e ganhou o título, ele se torna o mais jovem campeão da história do Mundial de Turismo. 24 anos levando o caneco. Abre-se uma porta para os jovens pilotos deslumbrados com o Fórmula 1 e o Escambal que existe o Mundial de Turismo que atrai pilotos novos e faz pilotos campeões, né? Não, e outra coisa, né? É, 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 é aquela piadinha que eu sempre falo a lista da felicidade, né? Que eu só quer sempre ser ah, eu quero correr né, foda o Mula 1 não, mas peraí gente, eu tenho só a Fórmula 1 tem Mundial de Endurance tem o Mundial de Turismo tem, tem, tem tudo, cara tem um monte de categoria porque, cara o Sport Motor não é só a Fórmula 1 que bom, né? Exatamente com certeza e a Elastra 234 pontos finalmente a Link Ancôr conquistou um título, né? Primeiro título da Link Ancôr com o WTCR claro, depois da União, né? porque ela foi campeão com a Volvo Ivan Miller 195 pontos Jean Calvernais 194 por causa das duas corridas desastrosas a 2 a 3 o Guerriere acabou em quarto no campeonato e aí a gente tem também só pra gente passar rapidinho quer dizer enquanto eu vou abrindo aqui antes eu ia chamar depois eu vou chamar agora Carlos Martins merecido o título do Elastra cara merecidíssimo muito show eu torci por Ivan Miller aquela virada espetacular mas o Elastra era a bola de segurança mais do que merecia exatamente pessoas seguinte calendário WTCR 2021 já saiu que é um milagre geralmente eles só lançam um campeonato em janeiro não, já lançaram esse ano novidades não vão ter mais três corridas por fim de semana serão duas e serão um pouquinho maior mas serão só duas por fim de semana são oito etapas ou seja dezesseis corridas mais do que os últimos anos vinham trazendo ainda um campeonato reduzido por conta de tudo que passou por esse ano e segundo os organizadores é um campeonato de reconstrução também do WTCR que teve muitas perdas para essa temporada e ano que vem quer se reconstruir teremos prova na Hungria no Eslováquia Ring no Nordish Life e no Nubil Green segundo de rua de Vila Real isso não pode faltar nunca Aragón aprovado vai voltar para o calendário e aí vem a Trin Oi? Boa? Boa muito boa melhor que Barcelona e aí vem a Terno melhor que Barcelona e aí vem a Trin Casiática que ainda está para ser confirmada a prova no Indy Speed da Coreia do Sul se não tiver a prova na Coreia do Sul vai ser na Malásia teremos prova na China mas não se sabe aonde muito provavelmente vai ser no Circuito de Xangai e o campeonato encerra em Macau onde mais? Ah bom aí sim eu estava falando o Circuito da Guia não vai ter? Vai se der tudo certo vai ter o fim de semana em Macau cara Macau é que a pista é muito travada velho não para a Fórmula 1 não se fosse eu ia falar cara imagina que ela descer no Circuito que ela descer no Circuito da Guia cara os carros de Fórmula 1 atualmente não iam nem contornar aquela chinquene a chinquene dos trabalhadores lá não vira o carro não ia virar fazer o que né mas não animou esses carros oi? não mas aqui é mais estreito Eric não ali é pior Eric aquela curvinha ali antes das retas que levam isso daqui é mais estreito é mais estreito e a curva é muito mais fechada ok né é ali ali durante uma etapa da Fórmula 3 chegou-se até uma possibilidade de uma bandeira amarela permanente ali naquela curva o salseiro ali é grande enfim pessoas parabéns para o Ian Elacha mais um campeão também nesse fim de semana a gente vai para o intervalo agora daqui a pouquinho a gente volta com muito mais bandeirada então fica por aí que a gente já volta a gente volta